Olá, meus amigos e minhas amigas, iniciamos nosso vídeo de hoje falando sobre novos ataques russos no sul da Ucrânia. O ataque atingiu a cidade de Mikolaiv e, infelizmente, resultou na morte de uma pessoa e, segundo o chefe da administração militar regional, no ferimento de pelo menos 16. Conforme o governador Vitalikin escreveu no aplicativo de mensagens Telegram, o ataque acabou danificando uma instalação de infraestrutura, um complexo de restaurantes, pavilhões com comerciais, edifícios residenciais, além de automóveis. Os serviços de emergência disseram que o ataque também causou vários incêndios, dois dos quais foram apagados. Os militares ucranianos afirmaram que as forças russas usaram sete mísseis S-300-400 para atingir a região, além de lançarem 17 drones e mais dois mísseis sobre outras regiões. Já o relatório da Força Aérea disse que abateu 12 drones e mais quatro foram perdidos localmente, provavelmente devido à guerra eletrônica ativa. É gente, como temos visto, os ataques da Rússia ao sul da Ucrânia nesse mês tiveram como alvo infraestrutura crítica na região de Mikolaiv e infraestrutura portuária na região de Odessa. Bom, mudando um pouco de assunto, a possível reeleição de Maya Sandu e a aprovação do referendo na Moldávia podem avançar à integração europeia do país. É, mas o caminho ainda não está garantido. Influências externas têm tentado interferir no processo de adesão e podem continuar na próxima década. O apoio à União Europeia está crescendo, mas há também esforços para acabar revertendo essa tendência. Esses esforços incluem tentar influenciar instituições moldavas e explorar laços com regiões pró-Rússia, como Transnistria e Gagauzia. A situação na região, como vocês sabem, é meio volátil e o futuro da Moldávia depende do desfecho da guerra na Ucrânia. A Moldávia tem feito várias reformas que acabaram levando a Comissão Europeia a começar as negociações de adesão em dezembro de 2023. Maya Sandu está concorrendo à reeleição em outubro de 2024 e, por enquanto, está na frente nas pesquisas. Se ela for reeleita, ela deve continuar tentando levar a Moldávia para a União Europeia. No mesmo dia, os moldavos também vão votar em um referendo para mudar a Constituição e deixar claro que a entrada na União Europeia é um objetivo estratégico do país, o que acaba reforçando a identidade europeia do povo moldavo e o caráter irreversível desse caminho europeu. A entrada dos moldavos na União Europeia seria realmente um grande golpe para o Crêmio, que tenta manter sua influência na região. A eleição de Maya Sandu em 2020 e a maioria do país em 2021 fizeram Moscou repensar seus planos para a Moldávia. Documentos vazados em 2021 mostraram que a Rússia queria aumentar sua influência até 2030, promovendo a mídia russa e garantindo o fornecimento de gás. Já o início da guerra na Ucrânia em 2022 acabou atrapalhando um pouco esses planos. Só para lembrar, a base militar russa na Transnistria e os laços com o Gagauzia são usados para barrar a integração da Moldávia ao Ocidente. E Lanchor, político proclame, continua com influência política mesmo depois do partido Chor ter sido banido em 2023. Bom gente, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre a Rússia, ontem, 14 de agosto, Belusov se encontrou em Pequim com o seu contraparte, o ministro da Defesa da China, Dong Jun. Eles conversaram sobre como a cooperação entre os dois países pode melhorar suas capacidades de defesa e ajudar a manter a segurança global e a estabilidade na região. Dong destacou que a Rússia e a China têm um objetivo comum de desenvolver a cooperação militar e abrir novas frentes para ações conjuntas de defesa. No dia 14 de outubro, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens dos exercícios conjuntos com o Exército de Libertação Popular da China no noroeste do Oceano Pacífico, focados em operações anti-submarino. Além disso, um grupo de navios russos e chineses está fazendo patrulhas conjuntas na região da Ásia Pacífico. Esses exercícios navais, gente, mostram como a cooperação militar entre a Rússia e a China está ficando mais forte. Na verdade, os dois lados podem acabar aprendendo lições importantes um com o outro durante esses exercícios, melhorando a forma como trabalham juntos e também influenciando as futuras estratégias militares. Não há dúvida de que as forças russas, por exemplo, têm experiência em repelir ataques de drones navais ucranianos. E o PLA pode querer aplicar essas lições em possíveis ações futuras envolvendo o Taiwan. Então, gente, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, quatro quintos dos ucranianos apoiam essa nova lei que proíbe grupos religiosos afiliados à Rússia. Kiev tenta eliminar uma ramificação da igreja ortodoxa acusada de colaborar com Moscou. A igreja ortodoxa ucraniana, que tem cerca de 6% de seus seguidores entre os entrevistados, vem sendo acusada há anos de ser uma ferramenta de influência russa no país e que parte do seu clero coopera com a inteligência de Moscou. A UOC, por sua vez, nega essas alegações e afirma que oficialmente cortou todos os laços com a igreja ortodoxa russa em maio de 2022, três meses após o início da guerra. Em agosto desse ano, a Ucrânia aprovou uma lei que baniu a igreja ortodoxa russa em território ucraniano e estabeleceu que uma comissão governamental compilaria uma lista de organizações afiliadas cujas atividades não seriam permitidas. Os parlamentares ucranianos explicaram que o processo de banimento da UOC será longo e complicado, isso pelo fato de que cada paróquia da UOC é uma entidade legal e individual e terá nove meses para decidir se deseja ou não deixar a igreja. É, vocês sabem que a Ucrânia é predominantemente ortodoxa, né? Pois é, a maioria dos ucranianos faz parte da igreja ortodoxa da Ucrânia, que foi fundada em 2019 justamente para ser independente de Moscou. Essa nova igreja foi reconhecida pelo Patriarca Ecumênico de Constantinopla, que é amplamente considerado o líder espiritual do cristianismo ortodoxo. Desde o início da guerra, centenas de paróquias da UOC mudaram para a OCU, o que tem causado tensões, principalmente em comunidades rurais onde há apenas uma igreja. A pesquisa do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev mostrou um amplo apoio à lei em todas as regiões da Ucrânia que permanece sob o controle de Kiev. Mesmo no leste, onde se fala mais russo, mais de 70% dos entrevistados apoiaram a proibição. No total, 80% dos ucranianos se mostraram a favor da medida, enquanto 16% foram contra e 4% disseram não ter certeza. Ao longo da guerra, Kiev tem destacado os riscos à segurança nacional que a igreja pode representar, e esses riscos são a principal justificativa para o banimento. Bom, nós temos também alguns exemplos de que as autoridades estão agindo contra membros do clero da UOC. Diversos sacerdotes da UOC foram presos e julgados sob acusações como traição e colaboração com a Rússia. A UOC, por outro lado, alega que está sendo vítima de uma caça às bruxas. E a coisa é tão séria que a Ucrânia chegou a trocar alguns membros do clero da UOC por prisioneiros de guerra ucranianos em poder na Rússia. Um desses casos envolveu um clérigo não identificado acusado de trabalhar para a Rússia que foi trocado por 28 soldados ucranianos. E isso não é algo exclusivo da Ucrânia, não. Parlamentares na Estônia e na República Tcheca também levantaram preocupações nesse ano sobre a influência de Moscou através da igreja ortodoxa russa em seus respectivos países. Isso mostra como a questão da influência russa, especialmente por meio da religião, é vista como uma ameaça não apenas na Ucrânia, mas em outros lugares que têm um histórico de presença ou interferência da Rússia. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, o Canadá acabou de anunciar que vai expulsar seis diplomatas indianos, incluindo o alto comissário. Eles estão ligando esses diplomatas ao assassinato de um líder separatista, Sink, no ano passado. Nós falamos sobre isso, inclusive, em um vídeo nosso da época. E não é só isso. O governo canadense também fez uma acusação ainda mais ampla dizendo que esses diplomatas estavam envolvidos no esforço para alvejar dissidentes indianos em solo canadense. Como é de se esperar, isso acendeu uma alerta em Nova Delhi. Para a Índia, essa é uma situação bem incomum. Afinal, não é todo dia que um país menciona o diplomata mais importante de uma nação amiga numa investigação. E ainda tem mais. O Canadá queria interrogar esse diplomata e chegou a pedir que a Índia renunciasse à imunidade diplomática, o que, claro, a Índia recusou na hora. O que antes era apenas um esfriamento nas relações entre os dois países, agora está virando uma possível ruptura. E o impacto disso nas conversas sobre comércio e economia vai ser bem grande. Bom, gente, agora atravessando o Mediterrâneo. Bom, se você imaginava que a incursão israelense no Libro seria restrita ao norte, parece que você estava enganado. Israel tem intensificado suas ações nas colinas de Golã, região que pertence à Síria, mas é ocupada ilegalmente por Israel desde a guerra de 1967, a guerra dos seis dias. Ah, e para quem não sabe e tem curiosidade, é ali que nasce o famoso histórico e bíblico Rio Jordão. O que essas movimentações significam? Bom, Israel começou a limpar minas terrestres e a construir novas barreiras nessa região, especialmente ao longo da fronteira entre o Golã e a faixa desmilitarizada que separa Israel da Síria. Bem, o que isso gera é que Israel pode estar se preparando para expandir suas operações terrestres contra o Hezbollah. Ao fortalecer suas defesas ali no leste, Israel pode criar uma zona segura de onde poderia realizar ações de reconhecimento e impedir infiltrações. E isso também podia permitir que Israel aumentasse a pressão sobre o Hezbollah de uma nova frente, apertando ainda mais o cerco. Eles já estão sendo atacados pelo sul, enfrentam bombardeios navais do oeste e agora pode ser alvo também pelo leste. Essa nova estratégia de Israel se concretizada complicaria bastante o fluxo de armamentos para o Hezbollah, principalmente pelas rotas que passam pela Síria. Segundo Naviar Saban, um analista de conflitos do Armon Center, as operações israelenses no Golã estão criando as condições para uma possível ofensiva maior no Líbano. Segundo ele, tudo o que está acontecendo na Síria tem como objetivo apoiar a estratégia de Israel contra o Hezbollah no Líbano, destruindo rotas de abastecimento, armazéns de armas e pessoas ligadas a essas operações. Segundo o oficial da Nações Unidas em Nova York, recentemente foram observadas atividades de construção militar sendo realizadas pelas forças israelenses na área de separação entre Israel e Síria. Não há mais detalhes sobre essas construções, mas fica claro que Israel está reforçando suas defesas em um momento de grande tensão na região. A gente também tem um movimento interessante vindo da Rússia. Os militares russos deixaram o posto de observação em Tauhara, um ponto estratégico que fica na parte sul da governadoria de Daraa, na Síria. Segundo fontes sírias e libanesas, essa retirada teria sido fruto de um entendimento com Israel para evitar um confronto direto. Pergunta que não quer calar, o que isso pode significar para a região? Bom, a retirada russa pode ser um sinal de que estão tentando manter a situação sob controle, evitando um agravamento das hostilidades. Enquanto isso, as autoridades sírias têm preferido se manter fora dessa escalada desde que as tensões dispararam após o 7 de outubro do ano passado. Segundo o oficial de inteligência militar sírio, as tropas do país não fizeram novos deslocamentos, numa clara intenção de evitar qualquer envolvimento direto que possa escalar a situação. E olha que, conforme foi relatado pela imprensa em janeiro, o próprio presidente Bashar al-Assad foi dissuadido de agir em apoio ao Hamas, depois de ter recebido ameaças de Israel. Isso mostra como é delicada essa situação. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.